Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O povo da favela se sente mais seguro com o tráfico do que com a polícia, porque a polícia no Rio parece que é mais corrupta do que os traficantes. O povo da favela se sente mais forte no Brasil. Nós acreditamos que nenhum filho deve dormir em la rua. A gente encontra um filho que vive em la rua e disse que quando as pessoas vejam me em la rua, dizem que eu sou uma baira. Quando eles vejam me jogando do futebol, dizem que eu sou uma pessoa. E foi isso que nos deu a ideia de ter a World Cup de Sweet Children. E foi isso que nos deu a vida.